Kit Wireless KMW300 APPTEC Compatível com Windows e Mac Mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador E a alimentação do mouse, uma pilha AA Já do teclado, duas pilhas palitos Com conexão USB, plug e play Ergonômico e confortável E com sensibilidade de até 1600 de DPI E com sensibilidade de até 1600 de DPI E com sensibilidade de até 1600 de DPI